O que são redes distribuídas? Quando a gente fala em Bitcoin, blockchain, essa é uma pergunta que surge, né? Afinal de contas, quando a gente está trabalhando com cripto, a gente tem a ideia de que não precisa de um intermediário para fazer as nossas transações. Mas como é que isso acontece? Eu vou te explicar agora. Quando nós estamos trabalhando com blockchain, nós estamos trabalhando também com redes distribuídas. Essas redes, elas são formadas por pessoas como eu e você. Elas são montadas ao redor de uma tecnologia. E as pessoas, elas não precisam concordar em entrar online. Elas não precisam concordar em aceitar uma transação ou outra. Porque essas redes, elas existem independentemente da nossa vontade. Qualquer um pode entrar a qualquer momento. Então, blockchain, ele existe, está de pé online e ele permite que você faça transações a qualquer momento, se você está utilizando, por exemplo, Bitcoin, por causa dessas redes. Complementarmente, nós podemos falar também em transações P2P, que são de peer para peer, ou de pessoa. Para pessoa, quase meti o inglês aí, né? Pessoa ou para pessoa? Não, não, não. Peer to peer, certo? Pessoa para pessoa. Então, se a gente combina uma rede distribuída, que ela funciona, a quem dá vontade de qualquer pessoa, e qualquer um pode entrar nessa rede a qualquer momento, e transações que podem ser feitas de pessoa para pessoa, utilizando essa rede, que existe, mesmo que eu não queira, e mesmo que um governo, um banco não queira, bom, aí sim eu tenho liberdade. E essa liberdade é forjada, construída, pelas pessoas que participam dessa rede. Isso é cripto, isso é DeFi, isso é blockchain, isso é Bitcoin. E isso é Bitcoin.